5 FATOS FASCINANTES SOBRE OS LEÕES Os leões são os únicos felinos que vivem em grupos, chamados de alcateias. Um orgulho normalmente consiste em várias fêmeas relacionadas, seus filhotes e um a quatro machos não aparentados. Os leões machos são os únicos gatos com jubas, que crescem para mostrar seu domínio. Quanto mais escura e cheia a juba, mais atraente o leão é para as fêmeas. Os leões são os únicos felinos que rugem. Eles fazem isso para se comunicar com outros leões, bem como para assustar os predadores. Os leões são alguns dos animais mais rápidos do mundo. Eles podem correr até 80 km por hora, 50 milhas por hora, em rajadas curtas. Os leões são nadadores surpreendentemente bons, apesar de seu tamanho volumoso. Eles podem até mergulhar debaixo d'água para pegar suas presas. Se você quiser, deixe-me ver o que você vai fazer, pois você pode ver, sem você pode ver, sem você pode ver, sem você pode ver. Se inscreva no canal.